Vamos dar o assunto aqui? Vamos falar do quadro Prato Feito. De hoje você vai aprender a fazer um prato típico de festa junina, o famoso cural de milho. Prático e rápido de fazer e tem para todos os gostos, viu? Com canela, até zero lactose. Veja agora com a Revana Oliveira na tela do Balanço. Essa mesa linda já faz a gente querer comer mais ainda essa gostosura aí só de olhar. O doce é famoso e tem vários nomes Brasil afora. E se eu te contar que essa iguaria é conhecida também por gimbelê, canjica, canjiquinha. E é muito diferente da canjica que nós tradicionalmente comemos aqui em Goiás. O maravilhoso e saboroso cural pode ser servido assim, ó. Nessas vasilhinhas, já frio, muita gente gosta assim que ele sai do fogo, quentinho, de todas as formas. É muito gostoso e agora no mês de junho, julho, faz muito sucesso. Quem vai ensinar pra gente uma receita caprichada é a chefe Ana Carolina Teixeira, que já está aqui com todos os ingredientes prontos e que por sinal são muito poucos, né? Facinho de fazer, né Ana? Muito fácil, muito prático. Quinze minutinhos já está pronto. E aí, gente, tem um segredinho que depois que for feito o preparo aqui no liquidificador é a panela. Cozinhar o cural é o segredo pra ter um doce saboroso. É o segredo, ele tem que ficar muito bem cozido. Quais são os ingredientes que a gente vai precisar? Ó, pra essa receita não vai ter erro. Cinco espigas de milho, um litro de leite, oito colheres de açúcar, uma pitada de sal e canela a gosto. E aí, liquidificador? Liquidificador. Vamos ter que coar, é mais trabalhoso porque tem que fazer coar o milho, né? E depois tudo pra panela. Vamos lá então? Vamos lá. Então, reforçando a receita, os grãos das cinco espigas de milho são batidos com um pouco de leite, depois acrescentam o restante de um litro. Hora de coar. Com essa peneira aí fica fácil, mas pode ser também em um pano de prato limpinho. Prontinho, milho e leite já coados, agora vem o que, Ana? O açúcar. Vamos acrescentar o açúcar e a pitadinha de sal. Lembrando pro pessoal de casa, quanto de açúcar? Oito colheres. E a pitadinha de sal, né? Isso é um segredinho de família? É, esse segredinho eu aprendi com a minha chias, né? Não aprendi na sala de aula. E ela coloca o sal pra tirar um pouquinho do doce, pra não ficar tão doce. E depois que misturar bem, aí? Agora nós vamos levar pra panela, pra cozinhar. Na panela, mexa sem parar, gente. Não pode grudar. Vai regulando também o fogo, se você estiver fazendo em uma panela mais fina. São 15 minutos de cozimento. E o ponto não é igual ao de brigadeiro, quando desgruda da panela. Ele vai ficar grossinho, mas ele não vai ficar... Não vai fazer aquele coisa de brigadeiro. É quando ele tá consistente mesmo. Você sente ele pesado. Sente, isso. O venejo já tá lisinho, ó. Olha que belezura de cural. Ah, lembrando que essa mesma receita pode ser feita com leite zero lactose e adoçante culinário, caso alguém aí de casa tenha alguma intolerância. Agora uma canelinha por cima, pra quem gosta, pra dar aquele toque especial. Nós já trouxemos o cural quentinho aqui pra mesa. O cheiro tá maravilhoso. Inclusive, o cheiro do cural é uma das dicas, né, Ana? De que ele está pronto. Pra saber que ele tá pronto, ele começa um aroma diferente, né? O aroma do cural mesmo. E aí tem outra coisa. A gente tava falando aqui, ela colocou nessa vasilha super bonita. Mas quem é da fazenda sabe que o cural, aquele tradicional da casa da avó, da tia, como é que era servido, Ana? Ele era servido no prato, né? A avó preparava ali, já colocava nos pratos e a turminha esperando pra comer. Gente, seja no prato, seja na vasilha bonita, seja na taça, cural é maravilhoso, faz muito sucesso. Então você aí de casa viu que a receita é super fácil. A gente agradece a Ana, viu, Ana? A receita é facinha. Eu que agradeço vocês. E a porta da casa está aberta pra quando quiser voltar. Claro, voltaremos. E claro, vamos provar o cural. Hum! Com uma canelinha. Gente, vocês não têm noção do tanto que isso aqui tá bom. E vamos comer. Maravilhoso. Bom demais, né? O curalzinho é gostoso. Então, lá no Nordeste o pessoal chama cural. É a canjica, né? Que a gente chama de canjica aqui, né? Lá no Nordeste. Outro dia me chamaram pra comer um cural. Aí quando eu cheguei lá, era a canjica de milho. É o que a gente chama de canjica aqui em Goiás, né? Então, o cural lá no Nordeste é outro nome, é outra coisa. Não é o cural que a gente chama aqui. Lá eles chamam... Esse prato indo pro nordestino é canjica, né, Tonho? É canjica. Lá no Maranhão é canjica. Então, o canjica pra nós é aquele de milho, né? O milho é quebrado lá. E pra eles é o cural. Mas é gostoso. Uma dica pra você. Você substitui o açúcar por uma caixinha de leite condensado. Meu amigo, fica a coisa mais gostosa do mundo.